Dali Dali Baby, eu sou tão feliz Seu amor é tudo que eu quis Baby, eu sou tão feliz Sou feliz Sou feliz Dali, dali, dali Não há mais do que que eu possa amar Dali, dali, dali Ao seu lado eu quero ser cristal Se você me abandonar Eu não sei Eu não sei o que será Eu não sei O meu mundo sem amor Sem amor Sem amor Ei, eu sou tão feliz Sou feliz Seu amor é tudo que eu quis E eu sou tão feliz Sou feliz Sou feliz Dali, dali, dali Não há mais do que que eu possa amar Dali, dali, dali Ao seu lado eu quero ser cristal Dali, dali, dali Não há mais do que que eu possa amar Dali, dali, dali Dali, dali Ao seu lado eu quero ser cristal Dali, dali, dali Eu tenho pra lhe falar Muitas coisas Meu bem que você nem pensou De poder escutar Eu confiei em você Mas você me enganou E agora me pede pra não te deixar Eu agradeço pela atenção Que você dispensou Muito obrigado E aquele abraço Porque eu já vou Eu agradeço Pela atenção Que você dispensou Muito obrigado Eu agradeço Pela atenção Que você dispensou Muito obrigado E aquele abraço Porque eu já vou Eu agradeço Pela atenção Que você dispensou Muito obrigado E aquele abraço Porque eu já vou Eu agradeço Pela atenção Que você dispensou Muito obrigado E aquele abraço Porque eu já vou Eu agradeço Pela atenção Que você dispensou Muito obrigado E aquele abraço Porque eu já vou Eu agradeço Pela atenção Que você dispensou Um dia eu vi O meu amor Saindo com um rapaz Que eu não conhecia E então Sofri demais Dei meia volta Fui pra casa Não voltei mais E que todo O meu amor Foi em vão Perdi a dona Do meu coração Coração Mas no dia seguinte Ela então Telefonou Tentando explicar Aquilo que me magoou Então me disse Que queria Meu perdão Que aquele rapaz Que aquele rapaz Era seu irmão Isso ela é dona Do meu coração Coração Que aquele rapaz 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 Quemalas Saia Mas no dia seguinte ela então telefonou Tentando explicar aquilo que me magoou Então me disse que queria meu perdão Que aquele rapaz era seu irmão E sou ela dona do meu coração 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 Ana, estou tão triste Vieram me dizer que eu posso até morrer pra você Ana, você me disse Um dia que a ninguém daria o seu amor só a mim Quero escutar dos seus lábios, meu bem Que é tudo mentira e inveja de alguém que quer nos separar E assim poder tentar E assim poder tentar Seu amor vai sempre então roubar Ana, eu não sei Ana, eu não sei Ana, eu não sei Estou tão triste Vieram me dizer que eu posso até morrer pra você Quero escutar dos seus lábios, meu bem Que é tudo Que é tudo mentira e inveja de alguém que quer nos separar E assim poder tentar E assim poder tentar E assim poder tentar Seu amor vai sempre então roubar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estou tão triste Vieram me dizer que eu posso até morrer pra você Ou pra você Ou pra você Ou pra você Quando seu namorado na despedida vem lhe beijar E diz que vai pra casa e está cansado de trabalhar Ele é um bom menino e você deve dormir em paz Mas quando você dorme o que será que um menino faz? Mas coitadinha, coitadinha de você Tão bovinha, você dorme sem saber Tal como um passarinho sai da gaiola batendo o azar Ele fica contente saindo cedo de sua casa Pois amiguinhos sempre estão na esquina a desesperar E lá na outra esquina tem outro alguém que eu não vou contar Mas coitadinha, coitadinha de você Tão bovinha, você dorme sem saber Quando seu namorado na despedida vem lhe beijar E diz que vai pra casa e está cansado de trabalhar Ele é um bom menino e você deve dormir em paz Mas quando você dorme o que será que um menino faz? Mas coitadinha, coitadinha de você Tão bovinha, você dorme sem saber La, 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 la Se voltassem aos tempos antigos Dias tão felizes que passei há dez anos atrás Em meu quarto eu passava a vida Mergulhada em notas coloridas Eu era feliz e não sabia Ouvindo os gritões a cantar Que salvagem eu sinto da primeira namorada Depois de mim faz mais embora nunca mais Eu já arranhava uma guitarra Tocava em festinhas na escola Aguenta a tristeza e sinto a fora Ouvindo os gritões a cantar Tudo que recordar é viver Eu vou recordando mais e mais Eu vou recordando mais e mais Eu já arranhava uma guitarra Tocava em festinhas na escola Tocava em festinhas na escola Tocava em festinhas na escola De tanto dizem, me dizem, eu já nem sei como vou ficar Disseram tantas tolices para o meu bem, que azar E agora nem sei se ela acredita em mim ou não Procuro lhe explicar, mas não me dá atenção Tomava banho de som, naquela praia alguém chegou Era uma garota que a sorri perguntou Queria saber as horas, e depois então sumiu Não sei como é que foi, e o meu bem descobriu Lá 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 L Houve outro problema que sem querer me meti Eu tropecei no escuro e caí nos braços de alguém E logo um dedo duro foi contar pro meu bem Eu não quero ser um santo, mas no entanto inocente eu sou Contanto disse, me disse, meu bem, comigo se queimou Preciso dizer a ela, pra não mais acreditar Porque eu só gosto dela e ninguém vai me atrapalhar Lá, lá 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 lá, lá 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 Ah, deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor, ei, ei De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu lhe adoro Ah, menina pura como cor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, mas viverá o nosso amor Oh meu bem Deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor Oh meu bem Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu lhe adoro Ah, menina pura como a flor Sua boneca vai quebrar Sua boneca vai quebrar Fecha os olhos Fecha os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta De outra menina Que tem medo E tem medo de liberar Todo amor Desse mundo Parece querida Que está dentro do meu coração Por favor Por favor Queridinha De vida Comigo Um pouco Da minha Paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Fecha os olhos Fecha os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você E não pensa e nem gosta De outra menina E tem medo De ir e perder Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Eu quero você Briguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo Fiquei sabendo O que ela fez Foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Não sei se suportarei Não sei se suportarei Viver sozinho Viver sozinho assim Viver sem os beijos dela Não sei se suportarei 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 Diga a Deus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga adeus jamais Quero sempre ver no seu olhar o amor Nos seus braços quero até morrer de calor Não quero pensar que você gosta de alguém Não me diga adeus, meu bem Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre então morar Quero sempre ver no seu olhar o amor Nos seus braços quero até morrer de calor Não quero pensar que você gosta de alguém Não me diga adeus, meu bem Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre então morar Não me diga adeus, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga adeus jamais 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 Meio te entrar long Quando o dia acabar Quando o dia acabar E a noite vem E a noite vem Choro sem cessar Por você, meu bem Desde que você Se foi pra não voltar Espero o dia De ver você chegar Que será da lua Se não acontecer Que será de mim Só longe de você Se não acontecer Não te esquecerei Meu eterno amor Não sei viver Sem o teu calor Que será da lua Se não anoitecer Que será de mim Tão longe de você Que será de mim Tão longe de você Que será de mim Tão longe de você A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima Se você soubesse Quando você sorriu Pra mim E disse adeus A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima Tão longe de você Tão longe de você Quando você sorriu Pra mim E disse adeus A primeira lágrima Tão longe de você Tão longe de você Quando você sorriu Eu vou sair E desabafar Meu coração Quando a cidade dorme Só pensei em você Que partiu Que sumiu E aonde é Que você está Quando a cidade dorme No carro Que mil vezes Contigo passeei Eu hoje morro e sinto A lembrança que guardei A cidade dorme Mas não dorme Mas não dorme a minha dor A me perseguir Aonde eu vou Só pensei em você Que partiu Que sumiu E aonde é Que você está Quando a cidade dorme No carro No carro em que mil vezes Contigo passeei Eu hoje morro e sinto A lembrança que guardei A cidade dorme Mas não dorme a minha dor A me perseguir Aonde eu vou Tudo é solidão Quando eu Vou sair E desabafar Meu coração Quando a cidade dorme Quando a cidade dorme Quando a cidade dorme Quando a cidade dorme Se você soubesse Que este sentimento Vai me enlouquecendo Que culpa Tenho eu de forçar De alguém que já Não quer nem me ver Eu já fiz de tudo O que pude E não posso esquecer Se você Se você soubesse Que eu Estou sofrendo Se você soubesse Que a minha vida Já não vale nada Que culpa Tenho eu de forçar De alguém que já Não quer nem me ver Eu já fiz de tudo O que pude E não posso esquecer Olha Eu estou chorando Mas se que eu canto Não vai parar A minha dor Olha Eu queria tanto E de ser vazio E de ser vazio Palavras Linhas de amor Se você soubesse Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse Que a minha vida Já não vale nada Que culpa Tenho eu de gostar De alguém que já Não quer nem me ver Eu já fiz de tudo O que pude E não posso esquecer Olha Eu estou chorando Mas se que eu canto Não vai parar A minha dor Olha Eu queria tanto E de ser vazio Palavras Linhas de amor Vez? Não vai parar Playboy, não sei se você é feliz, tem tudo o que quer ou quis, a sua estrela sempre brilhou, em berço de ouro nasceu, nunca sofreu. Playboy, Playboy, sou pobre e só tenho o meu bem, eu amo e adoro demais, a vida sempre lhe sorriu, garota você pode ter mil, mas deixa sem paz. Não leve meu bem, que é a minha razão de viver, por ela eu sinto que serei capaz de morrer, por isso eu lhe peço pela última vez. Playboy, Playboy, eu nada vou ter que perder, se um dia eu tiver que sofrer, pegue sua jaqueta ali, a sua moto é envenenada e vai embora daqui, e vai embora daqui. Não leve meu bem, que é a minha razão de viver, por ela eu sinto que serei capaz de morrer, não leve meu bem, que é a minha razão de viver, por isso eu lhe peço pela última vez. Playboy, 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 eu nada vou ter que perder, se um dia eu tiver que sofrer, pegue sua jaqueta ali, a sua moto é envenenada e vai embora daqui, e vai embora daqui. Playboy, Playboy, vielinha já ficou, e você era só feliz. O que é o que é o que é?